Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 2 de agosto. O Bate-Papa Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno que fala tudo sobre futebol. Com muita informação, opinião, debate e interação com o telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro vence Santos e traz boa vantagem para o jogo de volta da Copa do Brasil. Thiago Largue começa a definir hoje time que enfrenta o Inter. Adilson Batista pode promover mudanças no América para pegar o Palmeiras. E se muito mais, agora no Bate-Papa Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papa Esportivo e convidamos você a participar com a gente para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Ana, explica para o pessoal de casa aí como é que eles podem participar, mandando mensagem para a gente aí. Isso mesmo, Breno. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, participe com a gente nesse Bate-Papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038. E você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então participe com a gente. Mande suas perguntas e mensagens sobre o Atlético, o Cruzeiro e também sobre o América. E a Ana Cláudia continua pé quente. Tudo que você fala está acontecendo. Acreditou que o América ia vencer. O Inter e o Santos, eu acredito que o América. Ontem veio aqui e falou, não, estou confiante no Cruzeiro, que o Cruzeiro vai vencer. Ainda falei, pô, Ana, muita responsabilidade, hein? É, jogou tudo para cima de mim, ó. Mas? Mas deu certo. E aí? E aí, que é isso? Vai voltar para casa com certeza mais aliviado. Gente, o psicológico de jogadores é muito importante. Quanto menos peso, melhor. E qualidade os times mineiros têm. Agora, então, você tem que ajudar o Atlético. Você já ajudou o América. Já ajudou o Cruzeiro. Agora você tem que começar a torcer para o Atlético. Não, torço para todos os três, entendeu? Só que aí, do Atlético, vamos falar amanhã, que vai ficar mais próximo da partida, entendeu? Então, amanhã, elas vão cobrar aqui um posicionamento da Ana para que ela faça aí aquela corrente positiva para dar certo para o Atlético de segunda-feira. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Falando de Cruzeiro, Mano Menezes, aliviado, feliz da vida, planejamento deu certo, foi até Santos, venceu, uma boa vantagem no jogo de volta pela Copa do Brasil. O Atlético, hoje à tarde, Thiago Lá, começa a preparar o time. Algumas mudanças podem aparecer aí para o jogo contra o Inter. O América, a Dilson já está fazendo algumas mudanças lá. Está tendo a semana inteira, semana cheia para poder trabalhar o time. A gente está vendo algumas coisas que nós vamos comentar aqui que pode pintar de novidade para pegar o Palmeiras, Pedreira, domingo na Independência. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Você esperava aí um resultado como esse ontem? Vamos dizer assim, o time do Cruzeiro jogou a Lá Mano Menezes e venceu a Lá Mano Menezes. Com certeza. Um abraço, Breno, abraço para quem está acompanhando o bate-papo esportivo em casa, aqui ao lado de Edu Panze e Frederico Jota. O Cruzeiro venceu, com certeza, com a assinatura do Mano Menezes. Um jogo bem pragmático, um jogo burocrático. O Mano esperou demais o Santos. O Cruzeiro conseguiu um gol, de uma forma que muitos até pediam, os torcedores nas redes sociais principalmente. O Cruzeiro não chutava gol. E o Raniel, então, numa finalização aí da entrada da área, conseguiu surpreender o Vanderlei, depois de ter dominado bem a bola, feito o giro em cima da marcação e chutou no cantinho direito do goleiro do Santos. Uma vitória importantíssima. O Cruzeiro traz aí o resultado do mata-mata que o Mano está acostumado. Jogou como o Mano Menezes, como você bem disse. Agora tem a partida de volta, mas o Cruzeiro precisa jogar melhor. O jogo está bem burocrático. Edu Panze, seja bem-vindo aí, Edu. Valeu. O Atlético também com uma semana toda para trabalhar. E a gente sempre comenta aqui, quando o Thiago Lago tem uma semana cheia para trabalhar, a gente começa a ver coisas melhores no Atlético, em aspecto de entrosamento, esquema tático. Você está com essa confiança, depois do que você viu no jogo contra o Bahia, de que pode melhorar? Porque em relação do Grêmio para o Palmeiras, melhorou. Do Palmeiras para o Bahia, também melhorou? Um abraço, Breno. O telespectador ligado no bate-papo esportivo, o Atlético está que nem o Tiririca, né? Pior que está, não fica. Então, a tendência é melhorar. O Atlético tem a semana cheia, o Thiago Lago tem essa semana e a próxima, né? É muito importante isso para o Atlético. O Atlético tem que fazer da incompetência dele no primeiro semestre, tem que tirar algo de positivo disso. E o que tem de positivo é você ter tempo para trabalhar. Enquanto a gente está vendo aí o Cruzeiro, o Santos, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, numa toada aí de Copa do Brasil, essa semana, semana que vem em Libertadores, o Atlético treina. Treina, se prepara e procura melhorar. Porque, como disse o Thiago Largue e disse bem na coletiva, é um time muito mexido e precisa de mais entrosamento. E nada melhor do que uma semana inteira, aliás, no caso duas, né? Com um jogo entre duas semanas para melhorar esse entrosamento. Fechando aqui nossa turma, Fred Jota, seja bem-vindo, Fred. Ontem o Rui do América esteve aqui no programa e ele ficou numa saia justa, porque perguntaram para ele assim, o que mudou no América? Para o América estar melhor agora? Foi o treinador que mudou? Claro, ele não ia falar dessa situação de treinador. Mas ele colocou algumas coisas interessantes. Primeiro que, aquilo que a gente sempre fala aqui, o foco do América é permanecer na primeira divisão. Segundo que, os jogadores deram uma mexida interna aí. Essa chegada do Adilson para ele foi uma coisa que fez bem ao time. E agora a gente tem o Adilson aí uma semana inteira, Palmeiras pela frente. Será que aí, no jogo contra o Palmeiras, aí sim a gente pode falar que tem o dedo do Adilson Batista nesse time? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Ainda não. Ainda acho que é um prazo muito curto. Certamente o time vai mostrar um pouco mais da cara do Adilson. Mas ainda a gente não pode falar que é definitivamente o time do Adilson. E o América, Breno? Se a Ana falou um pouquinho de... Apostou um pouquinho no América nos últimos jogos, eu estou para te falar que o América pode tirar o pontinho do Palmeiras aqui no domingo. O Palmeiras joga hoje à noite contra o Bahia. Tem jogo da Libertadores na outra semana. A grande chance de poupar jogadores, por mais que o Palmeiras tenha um baita elenco. Então o Adilson vai ter a chance, não só de trabalhar essa semana toda, tem retorno de jogadores importantes, mas tem também a chance de pegar um adversário dividido entre outras duas competições. Eu aposto num time mais pronto do América no domingo. Já que você falou de Copa do Brasil, aí vamos conferir os resultados dos jogos de ontem pela Copa do Brasil. Tá aí. Cruzeiro venceu o Santos por 1x0. Corinthians também venceu o Chapecoense por 1x0. Eu acho que o grande jogo da noite ontem, né? Esse empate do Grêmio com o Flamengo de 1x1. O golzinho do Flamengo no último minuto, hein? O Flamengo buscou esse gol, né? O segundo tempo bem agressivo do Flamengo. O Barbieri apostou na entrada do Vitinho. O Vitinho é um jogador interessante. Fez com que o ataque do Flamengo ficasse mais leve, mais agressivo. E aí, então, no último minuto, conseguiu esse gol importantíssimo para a partida de volta. E o Renato Gaúcho, segundo os amigos lá do Rio Grande do Sul, cobrou e cobrou a galera de uma forma bem incisiva. Gritando, perguntando se eles não conseguiam segurar a bola no ataque. E a situação do Grêmio ficou um pouquinho complicada. Mas é um belo time. O Grêmio tem um belo time e não tem nada definido ainda. Se bem que o Grêmio joga muito bem fora de casa, né, Ben? Ganhou a Libertadores do ano passado jogando bem fora de casa. O Flamengo tem muita onda também, né? Então, já tem aquela onda antes da hora também. Olha, eu sei que o Flamengo já comprou. Nós estamos falando de uma semana antes, hein? Para o jogo contra o Cruzeiro, semana que vem, já tem 27 mil ingressos vendidos. Isso é normal, viu? Decisivo, matamato de Libertadores. Aí eles têm jogo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana também, mais de 20 mil ingressos vendidos contra o Grêmio. Aí depois tem um outro jogo de volta contra o Grêmio. Nessida já também vendeu mais de 20 mil. O torcido do Flamengo está fazendo o papel dela. O time do Grêmio, ontem o que eu fiquei surpreso foi o fato do Grêmio não conseguir ter jogado no segundo tempo, jogando dentro de casa. Mas é um time que joga muito bem fora de casa, é um time experiente, é um time rodado. Claro que tem uma vantagem, não tem o gol qualificado, o que também, na minha opinião, faz um pouco de diferença na Copa do Brasil. O Grêmio, esse mata-mata aí, na minha opinião, está aberto ainda. O futebol brasileiro tem uma peculiaridade que nos outros países você tem o grande time do país, da temporada, né? O futebol brasileiro você tem o grande time da semana, ou então o grande time da quinzena, ou do mês. O grande time da semana, barra quinzena, é o Flamengo hoje. O time que está jogando bem, é um time que está tendo resultado. E ontem ficou meio aquela questão de desempenho versus resultado, né? O Cruzeiro, que não teve um grande desempenho, o Santos também não. O jogo foi muito ruim, né? Um joguinho ordinário lá na Vila Belmiro, chato pra caramba. Só que o Cruzeiro trouxe o resultado. E o Flamengo, que fez um grande segundo tempo, de encher os olhos, leva pro Rio um resultado bom, mas não tão bom quanto o Cruzeiro, que jogou muito mal, traz pra Belo Horizonte. É o desempenho versus resultado. Falei hoje de manhã, pra jogar Libertadores contra o Flamengo, o Cruzeiro, além do resultado, ele vai ter que ter um desempenho muito melhor do que teve contra o Santos. Vamos dar uma passadinha pela América, que segue treinando, visando o jogo de domingo contra o Palmeiras, no Independência. E o Adilson Batista pode promover algumas mudanças no time. Até porque, no último jogo, o Leandro Donizete suspenso, o Wesley suspenso, Rafael Moura suspenso, nenhum desses três jogou. Pode ser que voltem ao time. O Juninho tá suspenso, então não pode jogar contra o Palmeiras. Dá pra poder fazer um esboço aí de como é que fica esse meio de campo, Jota? Eu acho que o Donizete e o Wesley voltam ao time titular. O Rafael Moura, apesar de ter status titular, eu não sei se seria uma boa volta dele pelo estilo dele. Falei sobre isso na minha última participação aqui no bate-papo esportivo. Ele deixa o time um pouco mais lento no ataque. Então, eu não sei se o Adilson vai voltar com ele, vai portar na experiência do Rafael Moura ou se vai manter aquele esquema lá de Santos. Eu acho que a dúvida dele maior é o ataque. Porque ele é de campo, é Leandro Donizete, o Wesley, o Rui que teve aqui ontem e possivelmente o Zé Ricardo deve entrar no lugar. Exatamente, sem o Juninho. O Zé Ricardo, bom jogador. A gente comentou muito aqui no Campeonato Mineiro, né? O Crischa também é um excelente jogador, mostrou muito talento aí na América. Mas tem essa situação que o Fred colocou do Palmeiras, dividido em outras competições. A gente tem visto o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Tem rodado o elenco. De fato, é a oportunidade que o Adilson Batista tem para arrancar um ponto do Palmeiras e quem sabe até vingar a eliminação do América na Copa do Brasil, né? Porque no Independência, o América poderia ter vencido o Palmeiras. Jogou até um futebol que deixou o torcedor um pouco animado. Mas aí não conseguiu, de fato, largar a frente e terminou eliminado. É a estreia do Filipão, né? A estreia do Filipão. E nós vamos ficar de olho aí nesse treinamento do América aí para a gente ver se amanhã a gente já tem uma cara do América que entra em campo no domingo. Agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. Eu precisava mudar. Disso eu tinha certeza. Meu momento profissional, minha carreira. Eu precisava avançar. Claro que eu me dediquei, eu estudei, eu até consegui várias entrevistas. Foi quando eu decidi cuidar de mim. Cuidado do meu sorriso. Transformação completa. Mudou minha carreira, mudou minha vida. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam do tratamento dentário, procure a clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro e a vitória ontem em Santos. Sai daí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí